Milton, que está aterrorizando. Cientistas em avião fazem imagens impressionantes no olho do furacão Milton. População foge e cria cidades fantasmas na Flórida. Socorro! A gente vê já essas imagens antes, Amadeu. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou agora há pouco que o furacão Milton, com categoria 4, ventos entre 230 e 250 km por hora, deve atingir Saraçota, na Flórida, hoje, um pouco antes da meia-noite. Mas os ventos fortes do furacão já começam a ser sentidos em algumas regiões da Flórida, como é o caso de Florida Keys, que é um arquipélago que fica no sul do estado. E já começou a registrar ventos aí de 80 até 90 km por hora. Esse furacão que também pode desencadear tornados, e é o que a gente vê aí no vídeo. Os tornados já começaram a aparecer. E esse foi registrado hoje de manhã, perto de Fort Lauderdale, na Flórida. E a gente vê, olha, a intensidade, ele praticamente atravessa aí uma rodovia e vai passando impressionante. Isso aí é mais um sinal de que o furacão Milton, categoria 4, se aproxima. Agora, tem gente que tem muita coragem, Armadinho, que chega bem perto. Mas tem a gente, temos um vídeo aí dos pesquisadores do Centro Nacional de Furacões, que vão no olho do furacão. Esse, novamente, é o tornado, né? Mais aí um vídeo que a gente tem do tornado, que se formou hoje na Flórida. Agora, olha isso aí, gente. Ai, ai, eles precisam, né? São os pesquisadores. Isso é a prova, para quem tem medo de um avião como eu, que as aeronaves são preparadas para enfrentar essa turbulência severa. Eles voam no olho do furacão e, olha só, tudo treme, as coisas caem, mas eles sorrirem, eles brinham, pegam uma coisa do chão. É, Armadinho, coragem. Coragem não é para todo mundo, não, viu? Pois é, a gente continua. Esse furacão Milton, as autoridades já alertaram, ele pode ser o pior furacão a atingir a Flórida. Ai, meu Deus, essas imagens. Ele pode ser o pior furacão a atingir a Flórida nos últimos 100 anos. São mais de 11 milhões de pessoas que estão em alerta para furacão na Flórida e mais de 5 milhões de pessoas que receberam ordem para evacuar e cerca aí de meio milhão de casas que correm um risco de alagamento. A prefeita de Tampa, que é uma cidade que deve ser atingida pelo furacão e a região metropolitana de Tampa tem aí mais de 3 milhões de habitantes, a prefeita voltou a dizer hoje que a água pode subir mais de 4 metros e meio o suficiente para alagar muitas casas e ela voltou a dizer, olha, ela disse, olha, se você não sair de casa, você recebeu ordem para evacuar, se você não sair de casa, você já está no caixão, você vai morrer e já está no caixão. A sua casa será o seu caixão. A prefeita que a gente vê aí, Jane Castor. Cidades inteiras desertas, são cidades fantasmas, porque a maioria está atendendo essa ordem do governo para evacuar, para deixar as casas, para ir para um local seguro, o governo ofereceu transporte, o governo já instalou vários abrigos por todo o estado, a gente vê estradas lotadas, porque ainda tem gente tentando sair do estado, tentando sair das regiões com ordem de evacuação, falta muito combustível nos postos de gasolina da Flora, ainda continua, falta muito combustível, na verdade, em todas essas regiões aí. Os aeroportos fecharam um aeroporto importante, um dos mais importantes do estado, o aeroporto de Orlando, fechou hoje de manhã, e disse que só vai reabrir quando for seguro. Outros aeroportos, como o de Tampa e o de Sarasota, já estão fechados desde ontem. E fechados também, daqui a pouco, vão fechar os parques da Disney. Eles fecham às duas horas da tarde, horário local, três horas da tarde, horário de Brasília. Agora, diante desse cenário, tem gente, Amadeu, que insiste em ficar. Eu vi hoje, na verdade, na Sky News Britânica, a entrevista de um americano, que ele se diz caçador de tempestade. Tem essas pessoas que gostam de tirar fotos, de filmar, e ele disse que está com medo, sim, está apreensivo, mas tem adrenalina, então ele não vai evacuar, ele não vai sair. Ele é um caçador de furacão, de tempestade, Amadeu. Nós temos um aqui no estúdio. Eu estou esperando até hoje aqui. Está a 40 graus, eu já quinto em Teresina, socorro, mas há 51 anos de idade que eu espero para ser um caçador. Estou esperando aí. Não, mas nós vamos providenciar o senhor ir para lá. Ah, aí sim, eu vou. Hã? Não, Marina.